Agora tá todo mundo vendo aqui você, hein? Entendo. Beleza. Beleza. Uhum. Eu quero comer. Comer e cagar. São duas coisas primordias. Não. 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 Antigamente eu tinha um action nome. Agora não tem mais não? É. Nesse primeiro vídeo eu gravei com o action. Tentando achar minha live aqui. Tem um monte de gente trazendo Rocket League ao vivo agora. Olha, cadê o meu? Agora apareceu o Minecraft. O meu não é Minecraft. Uhum. 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 Sex, sex, sex. Sex. Tá espirando. Bom, foi mal. Não pode falar palavrão, né? Não. 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 Faz um strike. Deixa eu... A Elen, né? Seu, agora vai ter... Vocês cuidem do seu canal, quer gente? O que tu vai fazer? Mentira, não faz essas coisas. É a mais. Deixa eu ver. Ah tá. Hum. Uhum. 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 Mano, até que... Eu tava vendo no canal aqui, mano. Deu umas minas que... É inscritos aqui no canal meu. Até que é da horinha, mano. As Cicerianis. Chave. Uhum. Uhum. Como que já tem nove likes se não tem ninguém assistindo? Quê? Como que tem dez likes no seu vídeo se não tem ninguém assistindo? Quem disse? Onde tu tá vendo a live? Nem a live tá tendo ainda pra mim? Pra tu tá live aí? Manda o link. Opa. Olha aqui, ó. Olha aí, seu pilantra. Ó pão. Que inimigo? Tô vendo nada? Calma, tá caidando a foto Aê 10 likes, moleque Passa o link que eu quero, Jota Ah, o link Aprint aí, aprint Jota diz Não, eu quero o link Toma o link, então Tá vivo agora Ficou maneirinha a foto do Rocket League, ele ficou Uhum, ficou estudo Gostei, gostei Aí, olha lá o O lixo felix Digi-like Pronto Banido Pô, João, sei Quarenta cento Quarenta cento Não, eu já dou um Já tô tendo pela live Beleza, mas agora eu tenho que arrumar aqui, eu tenho que remover esse daqui Game Capture Rocket League Aqui, aumenta aqui Aumenta aqui também E bora pro Rocket League Stockfeira rotina Ah, beleza Beleza Eu vi aqui Ficou maneiro aí, ó Mogulei Tô jogando performance Pra ver se não vai zoar tanto a live Em minha net também Ficou Ficou Ah, tomamos. Ah, droga. Olha lá, eu tentei ainda defender. Vou fechar aqui a live pra mim. E a música, como é que tá, real? Tá bom. Beleza. Agora eu vou jogar assim. Tipo, a Tô tá muito lag no Rock Shrie. Ah, não. Cara, eu não posso falar na rádio, mas no chat eu posso e boa, mano. Olha aí na live quando chegar aí pra tu editando no chat por lá. Tá lá. Não vou dizer Tanks também não. Tô brabo. Tô babo. Tanks também não. E aí Nossa Entrou Falou Fechou Caraca Caraca Abaloso Leque Leque Pô mano entrou anúncio aqui Anúncio aqui é me ferrar Chevrolet Bora ali Bora ali Bora ali Bora ali Bora ali 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 Não Esse é o famoso estrelinho Não é real Eu juro que ela agou em Boa Boa ali E aí 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 Nossa mano tá dando uma lagada monte Ele tá normal De repente ele larga Sei lá Talvez Não tenha ninguém E aí 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 No último volume, escutando o Felipe Rete Do jeito que ela gosta de tomar é tudo demais O menor é sagaz, acho que te satisfaz Vai ar danar de seu, não Vai ar danar de seu, não vai Vai levar strike no bão Leva strike, nós vai lá e volta de novo, entendeu? Entendeu? É porque, real, aquela musiquinha Tem uma hora de um jogo Quero mal no contatinho do pai Parar da noite, ando com o contatinho do pai Parar da noite, ando com o contatinho do pai Rolando, eu tinha uma boa, escutando o pé do meu Vida do filme, rolando vários bands Sou no último volume, escutando o Felipe Rete Do jeito que ela gosta de tomar é tudo demais O menor é sagaz, acho que te satisfaz Parar da noite, ando com o contatinho do pai Parar da noite, ando com o contatinho do pai Parar da noite, ando com o contatinho do pai Mas ela, a sentir prazer da linguada que ela se contrai O macete, deixa tu deixar bobochinho Avac Jak 180, ando com o contatinho do pai Parar da noite, ando com o contatinho do pai Várias vezes que ela encontra naみたい Parar da noite, ando com o contatinho do pai Marcos, ando com o contatinho do pai E a humanitira que ela Korean, ando com a cara Ao continuar de uma parte, ando com o contatinho do pai Graeme E onde tem um pequeno? Irre... Não, não, não. Ó, botar um cara chave aqui na live pra poder fazer com ele. Tá, eu tenho que ver a foto do cara mó lindo que eu coloquei na live. Ó, 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 ó. Espetacular o sonismo dessa princesa É te impressionar quando arrasta ela pra treta Não chamas amiga, só ela dá conta Pra três ela aceita Ela ama, então Teca, 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 divida essa reca Vai sentar por força com o menino da favela Então eu, tu, nós, pobre a terra O rosto chegou a pé da noite de pereca Sapeca, teca, divida essa reca Vai sentar por força com o menino da favela Então eu, tu, nós, pobre a terra Sapeca, teca, teca, divida essa reca Vai sentar por força com o menino da favela O que? Ai meu filho, e bora jogar agora é... Voga esse ligue O que eu não tô usando o GH naoão Não, o que eu não HG, GH Tomar uma? Oi Oi, mais eu tô com um Ah, ah, ah Cadê o motivo? Eu não vou me escutar, meu Felipe Cadê o Lezesque? Depois ele aparece aí. Achou, mostro isso na live, achou. A minha cara. Ah, é claro. Vai lá. Cadê tua cara? Eu quero ver tua cara. Tô vendo tudo escuro. Vai lá. Cadê tua cara? Vai sentar com força pros meninos. Bora. Não pode, achou. Não pode. Pode sim, bora logo. Vai mostrar minha cara só quando eu tiver mil inscritos. Ah, quer que eu boto a foto aqui do lado da live? É a mais, achou. Sério, mais tua cara. Não. Mostra, mãe. Onde chegou eu cegador de vereta. Saber que a peseta. Ninguém vai ver tua cara, não, velho. E eu vou excluir essa live depois. Eu enganei vocês. Eu vou levar strike. Vai logo, mostra. Melhor ainda. Olha lá. Vocês já viram, já viram muito já. Não, não viram nada. Olha lá, ó. Vamos jogar no Hypixel? Real. Jogar no HG. Aê, Real. A meta do meu corpo tá aí na live. Eu vou deixar um tempinho aí pra você ver. Bora que eu canto aqui. HG, bora. Até aqui. Mas eu tenho que salvar, mano, ainda, o vídeo. A ver. Vai dar muito leve pra mim. Pra ele salvar. Vai não. Agora vai ficar mais borda feia atrás. Tá lá no meu barato. O olhar pegar a visão. Tando, confira o meu pedido. Me cheio de cima só. Bora. Tum, turu, 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 turu. Vai salvar o vídeo. Vai. Fácil. A perfeita caiu. Quem fala assim? Eu espero mais um pouco. Quatro. Eu deixei, mano. Igual. Esquira. Esquira. Ui. Esquira. 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 NoMLG. Mas... Fala tu real O que que tu tem aí pra nós poder fazer Nesta Belíssima e maravilhosa Live Tá, bula Só isso? Isso aí eu já fiz Não pode falar em público Nem por que? Eu não gosto de falar combadeirantes Só combadeirantes? Mas aqui é record E agora? O que que é record? Então bom Cinco meses bem pensantes Bem quarentes que não tinha nada Hoje é só rizada Hoje é só duvidos No papo dos 4M Que moço daqui lançada Nada quebrada Pra ser feliz Ah, dá um boga Bem quarentes que não tinha nada Hoje é só rizada Hoje é só duvidos No papo dos 4M Que moço daqui lançada Nada quebrada Nada quebrada Pra ser feliz Quanto as nossas histórias só pra ser feliz Hoje é da caminhada Descensada 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 Que nunca foi uma bonitinha De tudo Nada Rosas de prata Mas não é sofrer Que ninguém acreditava Não dava nada Ah, não, mano Calma aí Já voa Morre com um subi, mano Ah, mas já vejo Qual o qual, mano O que é que você fala daí? Fazio Eu tenho desde dois Descensado Sabio gehen Olha лом Acabamos Acabamos Capiscando Acabamos 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 alo Acabamos oi voltei tem um cara aqui falou manda salve mano like cadê? lá na sua live sei lá na live like 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 divulga ai divulga ai bnk divulguei a live nem sei se a partida começou ii feio começou 3 minutos atrás ah mano eu acho que vou ter que recomeçar a live na moral mesmo ta ligado real você vai ao mais certo ponto de fps ai ele larga e cai e sobe de novo então não é de fazer não é de acontecer isso até esse lobo também só de raio não 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 é de fazer nunca foi ser se veia a be quando eu cato eu vou dar uma mulher grande quando eu cato quando eu cato quando eu cato quando eu cato é de prazer quando eu cato é de prazer é de prazer Uma